E aí E aí E aí é bonitinho hein E aí 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 Nossa que passada Nossa A puta que pariu Pum Nossa que pena cara E aí Isso que morreu Nada errático Ó Ó Passar Como predador oportunista mesmo Nossa Peva bonito Um Garoto É esses aqui que eu estou procurando rapaz Para nós Ó Lindo peixe E aí 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 Não era era quadrado E aí Ó Veio aqui na minha Veio aqui na minha Agora que eu fui Trabalhar a isca Aí ele Deu bote Aí eu te dei da bota Não era pequenininho não Ó Ai perdi Confirmar para cima Erro Ui E o cardume Tem um monte aqui cara Ah não Quero ver Guaivira Não Pequeno Ah tá Vai ver Mas tá tudo assim viu Viu Ah legal Não Não gigantesco Maior 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 Que esse Olha Caraca Bastante hein É isso Pico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, tudo na mesma pegada, fiotada. Está tomando rio em mim. Você pegou um rio essa pôr, Dibs? Eu vi. Ela não está solta. Acho que ele pegou o pôr pela cabeça. Ai, ela está na boca e na cabeça. Vamos lá. Uia, uia. O ano amarelo aumentou, hein? Pode jogar aí que tem. Olha lá. Momento milhões. Olha, olha, olha. Na velocidade. Pois é. Pegou. Ah, soltou. Eita, tomei também. Pegou. Uh, soltou. Pegou. Pegou. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.